Bom dia a todos, quero agradecer a imprensa brasileira, hoje é um dia muito especial para o Partido Socialista e Liberdade, há quase um ano nós perdíamos a nossa vereadora assassinada no dia 14 de março, hoje aparecem os dois suspeitos principais, um desdobramento políticos, nós entendemos que a palavra vai ser dada aqui ao Freixo, a família, vai mostrar que agora a grande questão é essa, quem mandou matar Marielle, quem sofre na carne isso é que vai dar a coletiva pelo pessoal. Deputado Marcel Freixo. Bom, hoje não é um dia que a gente tem para comemorar, hoje não é um dia que a gente sente qualquer felicidade, hoje é mais um dia triste, mas é um dia importante, a gente reconhece a importância dessas prisões. eu acompanho de perto essas investigações, é importante dizer que um ano é um tempo inaceitável para essa primeira resposta, é inaceitável essa demora, não há justificativa para que quase um ano depois, só agora, a gente tenha informação de quem executou, mas que bom que essa informação chegou, a gente espera que ela seja acompanhada de provas confundentes, me parece que elas existem. que bom que a Polícia Civil conseguiu trabalhar junto com o Ministério Público e junto com a Polícia Federal, a quem agradeço publicamente o fato de ter entrado investigando a investigação, porque havia sim interesse político para que essa investigação não chegasse onde começa a chegar. Hoje foi apenas um primeiro passo, o passo, segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, de quem atirou, quem matou Marielle não foi apenas quem apertou o gatilho. Quem matou Marielle foi quem planejou a sua morte, foi quem desejou a sua morte, foi quem contratou, foi quem politicamente desejou eliminar Marielle. É muito importante para o país, mais do que para o Rio de Janeiro, é muito maior do que o interesse do pessoal, é muito importante para o país saber quem mandou matar Marielle, qual o objetivo político, qual a motivação que existiu para matar Marielle. Este é um crime contra a democracia, esse crime é um crime contra a democracia. Se nós não descobrirmos a razão, a motivação da morte da Marielle, a gente não tem democracia nesse país. Não é porque a Marielle era de esquerda, não é porque a Marielle era do pessoal, é porque há um grupo político no Rio de Janeiro, no século 21, capaz de matar como forma de fazer política. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Não é inaceitável para o pessoal, isso é inaceitável para qualquer um que queira viver numa república, que queira respirar o mínimo de democracia. É disso que se trata. É preciso que essa indignação seja completa e seja de todos. Não só da gente. A gente chora a dor de uma pessoa que nós amamos e que nós perdemos, que foi retirada da gente com tamanha violência. Isso nada vai consertar. Nenhuma prisão vai resolver essa nossa dor. Nenhuma. Em 2008, quando eu fiz a CPI das milícias, Marielle trabalhava comigo. Marielle trabalhou comigo durante 10 anos. Só saiu para ser vereadora e foi vereadora por um ano e três meses. Apenas. Em 2008, quando a gente fez a CPI das milícias, a gente conclui aquela CPI dizendo crime, polícia e política não se separam mais do Rio de Janeiro. Essa é uma estrutura de máfia que vai custar caro se a gente não tomar todas as medidas que temos que tomar. É projeto de poder. A milícia não é estado paralelo. A milícia é estado leiloado. A milícia domina território por projeto de poder. A milícia frequenta palácio. A milícia tem estrutura de máfia. Se articula com o que há de mais violento. Isso não significa dizer que os territórios dominados pelo tráfico não tenham importância. Não se trata de hierarquizar grupos criminosos. Todos têm de ser enfrentados. Mas são grupos distintos. São grupos completamente diferentes. A forma de enfrentar o tráfico de drogas não é a mesma de enfrentar a milícia. Se organizam de maneiras diferentes. E é preciso que a gente aprofunde esse debate. A CPI das milícias gerou a prisão de muitos milicianos. Deputados, vereadores. Todos os líderes de milícias foram presos naquela época. Mas as milícias não acabaram porque elas interessam a muita gente. Elas ajudam a eleger prefeitos. Ajudam a eleger senadores. Ajudam a eleger deputados. Se aproximam de pessoas importantes da república. Não é aceitável que as pessoas até hoje façam política negociando com o crime. Não é aceitável. Isso precisa ser cobrado. Independente do vínculo que tenham, direto ou não, com a morte da Marielle. Independente de terem responsabilidade, direto ou não, com a morte da Marielle. Quem se relacionou com o crime para ter objetivo político, nesse momento, precisa rever suas práticas. É disso que a gente está falando. A gente sabe que esses dois que foram presos hoje estão envolvidos com crimes muito anteriores. Quantos crimes eles respondem até hoje? Por que não responderam aos crimes que cometeram até hoje? Como é que no Rio de Janeiro existe um grupo que responde pelo nome de escritório do crime? É porque o crime é um negócio. É porque o crime dá lucro. O crime dá lucro político no Rio. É disso que a gente está falando. A gente teve que pagar com a vida da Marielle o preço da insegurança e do conluio político de tantos anos na segurança pública, de vários governos. não nos cabe insinuar, não nos cabe apontar para esses mandantes. Não é nosso papel. Nós não seremos levianos. Cabe à Polícia Civil, em um prazo imediato, dizer para a gente quem é o mandante, qual é a motivação. Que bom que esse passo foi dado. Que bom que o governador do Rio, nesse momento, não está ao lado de quem rasga a placa, mas está ao lado da polícia dizendo que tem que se fazer justiça. Que bom que essa situação mudou no Rio de Janeiro. Que bom que o governador reviu a sua posição. Que bom que não está do lado de gente patética, que não respeita a vida humana. Que bom que agora ele está do lado e falando em nome de justiça. Mas a gente acha que a justiça só chega e para a gente justiça não é vingança. A justiça só chega para a gente saber quem é o mandante. Quem mandou o fazer. Qual é a motivação política. É disso que a gente está falando. Tem uma surpresa o fato dos suspeitos serem amizados com isso. Olha, como eu disse em 2008, quando a gente investiga as ações da milícia, é importante dizer que a bancada do PSOL vai apresentar um projeto de CPI para investigar as milícias. Crime, polícia e política não se separam. Isso não significa generalizar para a ação de todos os policiais. Existem policiais muito corretos que sofrem com os desmandos e com os desvios dentro da polícia. Mas as relações de território, as relações políticas, as relações de poder, estabeleceram sim uma relação entre crime e polícia e política no Rio de Janeiro. Existem policiais absolutamente honrados e acreditam serem a grande maioria. Mas é preciso ter política pública de segurança que não misture política com crime. Não foi isso que prevaleceu no Rio de Janeiro nos últimos anos, principalmente no governo do PMDB. E essa coincidência de endereços... Deputada, só um último. Faz um ano que executaram nossa companheira... Quinta-feira fará um ano que executaram nossa companheira, mas mais do que nossa companheira, uma parlamentar eleita, democraticamente, com mais de 40 mil votos. Uma execução explicitamente política que faz parte de uma tentativa de silenciamento de uma mulher eleita parlamentar que usou todo o tempo que pôde estar parlamentar para denunciar as sistemáticas de violações cometidas pelo Estado. Para nós, hoje, é um passo muito importante, muito importante, sabermos quem apertou aquele gatilho, mas também muito insuficiente. Insuficiente porque já faz um ano. E não adianta para nós apenas sabermos quem apertou o gatilho, mas é fundamental que o Estado brasileiro nos dê a resposta de quem mandou executar Marielle Franco e Anderson. Enquanto as circunstâncias que envolvem a execução política de Marielle não estiverem elucidadas, quem mandou e por que vai ser impossível que a gente siga lutando para aprofundar a democracia no Brasil. No momento em que uma parlamentar eleita é executada no seu exercício parlamentar, saindo de uma atividade que fazia parte do seu exercício parlamentar, a gente pode afirmar que há uma fragilidade imensa na democracia brasileira. Marielle Mulher, num país que é o quinto com maior índice de feminicídio. Marielle Negra, num país em que um Estado sistematicamente mata jovens negros. Marielle Mulher de Favela, num país onde o Estado chega com militarização nas favelas. Marielle Mulher Socialista, num país com tanta desigualdade. Algum motivo tem para tentar silenciar essa representante do povo. E a solução desse crime político, a responsabilização e não a punição. Marielle odiaria que falássemos de punição no nome dela, né Marcelo? É muito fundamental para reestabelecer a democracia brasileira. O Rio de Janeiro vive um domínio armado nos territórios e não podemos dizer que milícias ou paramilitares não têm relação com o Estado. É impossível as milícias que têm o seu braço armado, o seu braço econômico e o seu braço político sobreviver em cima do Estado. Então, exigimos que o Estado brasileiro devolva para nós essa resposta de quem mandou matar Marielle Franco e Anderson. Obrigado. Obrigado.